A esperança não é uma espera como quem espera no ponto do ônibus, a esperança não é a espera de quem espera no consultório de um médico. A esperança é uma alma que foi atingida pelo amor, porque tem fé, eu creio. Você não terá esperança se você não reza, se você não tem uma vida de oração.